É o novo Alipê do Djavan Olha a galera Tocando em AMFM, casa de massagem, convento, em todo lugar Assim que o dia amanheceu lá No mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ir Cadê você, que solidão Esquecerá de mim Enfim, de tudo que há na terra Não há nada em lugar Nenhum Que vá crescer Sem você chegar Longe de ti Você sabe voltar E dá teu calor Vem me fazer feliz porque eu te amo Você deságua em mim E eu oceano E esqueço que a mar É quase uma dor Eu só sei Viver Se for Você deságua em mim Você deságua em mim Você deságua em mim Ouvindo o Djavan Com a patroa em casa As crianças saíram Pega a patroa E faça um debate com ela Vamos lá Ouvindo o Djavan De tudo que há na terra Não há nada em mim Não há nada em lugar Não há nada em mim Não há nada em mim Não há nada em mim Vem me fazer feliz porque eu te amo Você deságua em mim Você deságua em mim E eu oceano E esqueço que a mar É quase uma dor Só sei Viver 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 Se For Por Por For 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 Brincadeira, meu amigo Oh, louco Oh, louco Ninguém pode perder Os shows ao vivo Nossa senhora, hein